Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra jogar um jogo. Olha aqui gente. Gente, eu vou ganhar. Vou passar de fase, passar de fase. Ah, mas apesar de ser essa daí foi difícil. Já passou de fase? Já. Ah! Ah! Eu sei que foi fácil. Eu sei que foi fácil. Eu gostei, eu gostei. Toda hora vem começar. Amém? Três. Assim. Gente, vai ser de fase. Ai, vai. O que é que aconteceu? Bateu, né? Por que tem sempre uma árvore no caminho? Quase. Quase. Quase eu bati. Olha, essa vez eu não bati. Vai, vou passar de fase. Não tá, não tá, não tá, não. Não vou passar. Só. Foi? Tá fazendo de fase de novo. Eu só errei uma vez. Eu não tava errando. Na primeira fase eu não errei. É muito fácil. Gente, eu já aprendi isso quase mil vezes. Quando eu tô de férias... Né? Na verdade, todo dia eu tô de férias. Quando eu tô de férias... Aí eu aproveito e jogo alguma coisa. Né? Aproveito e jogo alguma coisa. Quando eu não quero jogar... Aí eu não jogo. GT. Olha aqui, gente. Olha aqui. Sem. Sem moedinhas. Sem moedinhas. Eu tô com sem moedinhas, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.